Eu queria perguntar um pouco sobre audiência. Você conta diversas histórias e comemora muito, por exemplo, quando você conseguia bater aí 40 pontos de audiência em cima da Globo, estando no SBT e conquistando aí essa audiência. Para você, o que é audiência? É resultado de um bom trabalho, é objetivo e ainda tem limite para conseguir audiência? O limite para você ter audiência não depende só de você. Depende do projeto, depende do programa, do que você faz. O que você tem que ter, que eu considero, o apresentador tem que ter uma conexão com o público A, B, C, D, E, F, G. Acabou. Não pode ser, ah, sou apresentador de programa de televisão, eu tenho um gerente que cuida da minha... Nada. É um trabalho normal, então não tem que ter esse tipo de separação. Então, na minha humilde opinião, eu acho que você não pode querer achar que você é uma pessoa acima ou fazer coisas diferentes, né? Eu tenho essa característica já há muito tempo, pelo fato de eu ser um cara simples, Eu nasci em Guarulhos, eu brinquei de sem graxate, sabe? Então, eu descobri que o trabalho e a simplicidade te dão um respeito, te dão um retorno de carinho, de amor, de afeto, entendeu? Então, eu concordo com você, porque eu sempre sou assim, sou ligado a uma simplicidade. Não tenho, eu já disse, não tenho ninguém que cuida da minha história, eu sou eu. Se eu tiver que ligar para algum cliente, eu ligo, se eu tiver que ligar para um... E na minha produtora, eu tenho lá, acho que quase 18, sei lá, funcionários, abre aspas, todos têm a liberdade de entrar na minha sala, porque eu não sou diretor, eu não sou apresentador, sou amigo deles. E a amizade, eu dou dica para vocês todos, a amizade dá muito mais respeito do que você ser diretor, gerente e querer pisar nas pessoas. Mas tem uma fórmula para esses produtos que geraram mais audiência na sua trajetória? Acho que o que a Paulinha está querendo saber é mais isso. Tem alguma coisa ali? A fórmula é você ter uma conexão da tua espiritualidade, da tua inteligência, da tua sensibilidade de fazer um programa que tem a ver com você. Como é que eu vou fazer um programa? Por exemplo, talk show é o meu sonho, é fazer um dia talk show, não agora. Porque quando eu tinha 40 anos, eu era muito mais molecão, muito mais... Só até hoje também. Só que hoje a minha característica é outra. Eu tenho humor, mas eu respeito de uma maneira acima do normal. Então, eu concordo com o que vocês estão sabendo. Você não pode misturar as coisas. Então, se eu estou aqui nesse programa, é porque eu acho que, felizmente, eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui, porque eu assisti 35, 37 anos, 37 não, porque eu era moleque, mas enfim, então eu concordo com você. Tem que ter uma coisa mais leve, entendeu?